Olá, o Lanço Total está entrando em campo e você vai ver, Felipão não resiste a mais uma crise e está fora do Palmeiras. Marcelo Oliveira é apresentado como novo comandante do Vasco e mais Emerson Sheik toma cartão vermelho de aferro. Luiz Felipe Scolari não é mais o técnico do Palmeiras. A decisão da saída de Felipão aconteceu em comum acordo após uma reunião dele com a comissão técnica e o presidente do clube, Arnaldo Tironi. Nessa última passagem pelo clube, Felipão conseguiu um título da Copa do Brasil, mas acumulou 14 derrotas no Campeonato Brasileiro, chegando à penúltima colocação na tabela. Flávio Murtosa, auxiliar técnico, também está de saída do clube. Com isso, Emerson Leão, do São Caetano e Jorginho, do Bahia, são os nomes mais cotados para assumir o Alviverde. Antes de se despedir do clube, Felipão assumiu a responsabilidade pelo momento ruim do Palmeiras. Não é o Bruno o culpado, a torcida pode escolher um culpado. Nesse momento, o único culpado sou eu e tenho que responder por isso. No desembarque em São Paulo, após a derrota por 3 a 1 para o Vasco, em São Januário, jogadores e comissão técnica do Palmeiras deixaram o aeroporto de Congonhas sem falar com a imprensa. O grupo saiu diretamente da pista para um ônibus disfarçado. A polícia foi chamada para dar suporte à chegada da equipe, mas nenhum torcedor apareceu para protestar. O repórter Guilherme Cardoso acompanhou a movimentação em torno da saída de Felipão direto da academia de futebol. Bom, a gente está aqui na frente da academia de futebol do Palmeiras. Agora são 5 e meia e o clube acabou de anunciar oficialmente a saída do técnico Luiz Felipe Scolari. A situação ficou insustentável depois dos últimos resultados. Ontem o Palmeiras perdeu por 3 a 1 para o Vasco da Gama lá em São Januário. E ontem mesmo o gerente de futebol do Palmeiras, Sérgio Sampaio, já não garantia a permanência do técnico. Nessa tarde o treinador, junto com outros membros da diretoria, inclusive o presidente Arnaldo Tironi, eles se reuniram lá no Palestra Itália. A reunião não foi aqui na academia, mas eles se reuniram lá e ficou decidida a saída do treinador. O Palmeiras está 7 pontos atrás do Flamengo, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Palmeiras que está na 19ª colocação. E domingo tem um jogo importante contra o Corinthians, o Clássico, e vamos ver como vai ser a situação. O principal nome em pauta agora é o de Emerson Leão, a gente conversou com o treinador de São Caetano, que tinha dito que não tinha sido procurado por ninguém até agora, tinha dito que o Palmeiras tem técnico. E agora vamos esperar um pronunciamento da diretoria para ver se o Palmeiras vai ter um técnico contra o Corinthians ou se vai colocar alguém interinamente no cargo. Outro que está em situação complicada no Brasileirão é o Flamengo. Após a derrota para o Santos, o rubro-negro agora se prepara para uma maratona de desafios maiores no Brasileirão. Dos próximos quatro jogos do time, três serão contra os líderes da competição. Pelo menos para compensar, as partidas serão realizadas em casa, no Rio de Janeiro. O lado ruim é que o Flávio vai encontrar ex-rubro-negros como desafetos Vanderlei Luxemburgo e Ronaldinho Gaúcho. A motivação nossa tem que ser em vixecamento do Flamengo, independente do adversário. E eu acho que mais um motivo para a gente ter uma motivação é a nossa situação. Infelizmente, estamos numa fase ruim, a gente vem fazendo tudo o que é possível dentro de campo e a bola não tem entrada. A situação não está nada fácil para o Flamengo. Eduardo Mendes, já é momento da torcida se preocupar com a zona de rebaixamento? A situação do Flamengo é preocupante. Isso porque o time conseguiu apenas um ponto no retorno, ter um aproveitamento de 6%. E para atingir a pontuação, para permanecer na Série A, que são de 46 pontos, o time do Flamengo teria que conseguir mais seis vitórias e um empate. Ou seja, teria que ter um aproveitamento de pelo menos 42%. Ou seja, ele tem que aumentar a sua performance sete vezes. Por outro lado, o time conseguiu 26 pontos nos 19 primeiros jogos, no turno. Se o Flamengo repetir esse desempenho, ele se salva e pode até conseguir uma vaga na Sul-Americana. Mas a situação é preocupante porque o Flamengo não está jogando nada. Tá certo, Eduardo. Flamengo e Palmeiras parecem mesmo longe de uma solução. As duas equipes gigantes do futebol brasileiro estão flertando cada vez mais com a segunda divisão. Juntas não soma a quantidade de pontos que tem o Atlético Mineiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Roberto Assaf, o que o Mengão e o Verdão precisam fazer para não caírem para a Série B? Olá. Dois gigantes do futebol brasileiro vivem uma situação desesperadora no atual campeonato. O Palmeiras, penúltimo colocado, e o Flamengo, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. A situação do Palmeiras é pior porque ele está a sete pontos do Flamengo. O Palmeiras precisa vencer pelo menos oito jogos em 15 que vai disputar. Como venceu só cinco em 24 jogos, dá para a gente imaginar o que pode vir pela frente. A situação do Flamengo não é muito diferente. O Flamengo precisa vencer seis em 16. Já tem uma margem um pouquinho maior. Mas se a gente levar em conta que a última vitória do Flamengo já tem mais de um mês, um a zero contra o Vasco, depois disso o time não conseguiu ganhar mais, os dois parecem que se igualam na mesma situação. Eu acho que a torcida do Flamengo e do Palmeiras vão sofrer muito até o fim desse campeonato e parece pouco provável que os dois consigam escapar desse calvário. Na realidade, eu acho que eles vão depender mais dos adversários que eles têm nessa briga contra o rebaixamento, ou seja, do fracasso dos adversários que eles têm nessa briga do que deles próprios. Pode ser que esses times que estejam brigando contra o rebaixamento voltem a fazer péssimas campanhas como fizeram no primeiro turno, eles andaram reagindo um bocadinho e o Flamengo e o Palmeiras venham a se beneficiar disso. No quadro atual, no estado atual das coisas, parece que o Flamengo e o Palmeiras vão ter muita dificuldade para escapar dessa tragédia. Pelo menos vão se encontrar na segunda divisão, pelo menos vai ter um clássico de gigante no futebol brasileiro na Série B. Ok, obrigada, Saf. Um dia após assinar contrato de três anos com o Vasco e assistir a vitória sobre o Palmeiras ao lado do presidente Roberto Dinamite, Marcelo Oliveira foi apresentado em São Januário nessa quinta-feira e após levar o Coritiba a duas finais da Copa do Brasil, o técnico chega ao Vasco para dar continuidade ao trabalho de Cristóvão Borges e manter o time na briga pelo título e pela vaga na Libertadores. Antes mesmo de ser apresentado, Marcelo Oliveira não perdeu tempo e comandou o primeiro treino da equipe Cruz Maltina aqui em São Januário. A atividade, marcada para ter início às três e meia, começou cerca de uma hora depois. No vestiário, muita conversa entre o novo comandante e o elenco Cruz Maltino. A gente falou muito da parte técnica, dos jogadores que têm características e vislumbrando sempre a possibilidade de formar um time forte, competitivo. Mas acho que é fundamental isso, foi conversado com os jogadores agora. É prazer de estar num clube da grandeza do Vasco. O horizonte que tem um atleta profissional, né? E não sei se o Vasco perdeu isso em algum momento, mas acho que a nossa conversa hoje foi boa que refletiu no treinamento. Foi um treinamento muito dinâmico, foi um treinamento de toques rápidos, jogadores todos se apresentando para o novo técnico. E acredito nisso e acredito que essa conscientização diária vai nos levar a bons resultados. Emerson Sheik está na marca do pênalti dentro e fora do mundo do futebol. O atacante do Corinthians, que será julgado nesta sexta-feira pela expulsão no jogo com o Atlético Mineiro e pode ficar de fora do Campeonato Brasileiro. Viu o tempo fechar com o seu afer Franciele Freduzeschi? Segundo a colunista do portal R7, Fabiola Raipers, a atriz anda meio irritada com as constantes visitas da ex-paniquete Dani Bolina à casa do atacante. A bronca de Franciele é tão grande que ela simplesmente ignorou o aniversário do Campeonato Brasileiro no último dia 6 e aproveitou o feriadão para viajar. Emerson, no entanto, parecia nem ligar, já que foi visto bem à vontade nos braços de uma tal Eloísa durante a festa. Emerson é matador, né? Dentro e fora de campo. Esse homem eu vou te falar. O clima no desembarque de São Paulo foi tenso. Durante uma entrevista com o lateral Douglas expulso contra o Galo, alguns seguranças se estranharam com a imprensa, gerando uma pequena confusão. Em meio a isso, o Lucas tentou explicar a situação vivida pelo tricolor e afastou as chances do título ir parar no Morumbi. Sem dúvida, acho que está muito complicado, uma diferença muito grande. Primeiro a gente tem que pensar em conseguir as vitórias, né? Acho que a gente só venceu uma ainda no segundo turno. Primeiro a gente tem que pensar nas vitórias, conseguir alcançar o quarto colocado, que já está complicado. Agora a título ficou distante, mas a gente tem que continuar acreditando. Com a vitória sobre a portuguesa por 2 a 0 na última quarta-feira, o Fluminense se manteve na ponta da tabela. Já são 52 pontos e um aproveitamento de 73% na temporada. E nas quadras, o tricolor também promete ser destaque este ano. O time de vôlei do Clube das Laranjeiras já está chamando a atenção antes mesmo da estreia neste domingo no Campeonato Carioca. Tudo por causa da central Luciana Escolto. A gaúcha, de 25 anos, vai representar o Rio Grande do Sul no Miss Brasil Mundo 2013. Antes do Fluminense, Luciane defendeu as equipes do Osasco, Pinheiros, Banespa, Macaé e Brusque. E também Mackenzie Sport, Clube de Minas Gerais, onde fez bastante sucesso. Imagina por quê, né? A bela gaúcha chega para ocupar o lugar de Mari Paraíba, que anunciou nessa quarta a aposentadoria das quadras. É, mas Luciane não quer tirar o título de musa da ex-jogadora. Musa e você é a miss. Então, acho que eu vou deixar a musa com ela mesmo, né? Esse título é dela. Ela é linda, querida. Jorei com ela também. Logo quando eu fui para São Paulo, novinha, nós morávamos juntas e tudo. Então, eu vou ficar com o título de miss. Eu acho que cabe mais a mim. Dana White agiu rápido e conseguiu salvar o UFC Rio 3. Anderson Silva, Rodrigo Minotauro e Fábio Maldonado foram confirmados no card principal do evento, que sofreu duas baixas. José Aldo e Rampage Jackson se lesionaram e quase colocaram o evento em risco. Minotauro e Spider vão enfrentar Dave Herman e Stefan Bonner, respectivamente, nas lutas que vão acontecer no dia 13 de outubro. As especulações em volta da insatisfação de Cristiano Ronaldo com o Real Madrid estão longe de terminar. Segundo o site Eula Economista, o motivo da tristeza do jogador é a relação com seu conterrâneo José Mourinho. A publicação afirma que o técnico deu uma bronca no elenco e, com sua habitual vaidade, CR7 não engoliu. O Figueirense anunciou que o atacante louco Abreu será submetido a uma artroscopia no joelho direito nos próximos dias. A cirurgia vai afastá-lo dos gramados por cerca de um mês, o que o garantiria no jogo contra o Bahia pela 25ª rodada do Brasileirão. Vida dura para o louco, né? Mas tem gente que só vê motivos para sorrir dentro e fora de campo. É o caso de Wellington Nen, do Fluminense, e Bernard, do Atlético Mineiro. Os dois jogadores, além de estarem batendo um bolão no Campeonato Brasileiro, prometem lances de pura magia também na seleção brasileira. E é com a dupla Travessa de Mano Menezes que o lance total se despede hoje. Vejo você! Tchau! 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 Tchau!